Eu acreditei em dar tempo à mulher profissional. Eu acreditei em bolachas com seteirias vindas do Oriente. Nós acreditámos que podíamos ajudar todas as pessoas a gerir o seu orçamento familiar. Torne também a sua ideia num projeto empreendedor. Esta é a sua vez. Inscreva-se no concurso Novo Banco, realize o seu sonho e ganhe até 500 mil euros em prémios. Inscrições em oseusonho.org até 14 de dezembro. Promovido pela Associação Acredita Portugal e pelo Novo Banco. Legenda Adriana Zanotto